Olá, tudo bem com você? Meu nome é Victor Tapias e eu tô aqui hoje para estudar com você para a prova de Direito do mestrado da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. A gente vai conversar um pouquinho sobre como a gente vai estruturar esse conteúdo programático e também vamos falar um pouquinho sobre o edital, para garantir que você não vai perder nada para prestar essa prova. As provas vão acontecer nos dias 25 e 26 de março de 2017 e eles vão liberar o horário no dia 17 de março, perfeito? Essa prova é estruturada em 30 questões, qualquer uma das línguas. Você tem 5 opções de línguas, quais são elas? Inglês, espanhol, alemão, italiano e francês. Você pode escolher qualquer uma dessas línguas, pode prestar 1, 2, 3, 4 ou 5 mesmo. A primeira prova você paga R$150,00 e cada prova adicional você tem o valor de R$70,00 a ser pago. Então a primeira prova é R$150,00, segunda R$220,00 e assim por diante, R$70,00 por cada uma delas. As provas são então estruturadas em 30 questões e qualquer prova que você for prestar, você tem que tirar no mínimo 7, 7 numa contagem de 0 a 10, ou seja, você tem que acertar 21 questões. E é muito importante ressaltar que você tem que acertar 21 questões em uma prova só. Não vale se você prestar duas provas, juntar as duas provas e acertar 21. Você tem que acertar 21 em uma prova só, perfeito? O que é mais importante saber também? O resultado, a lista de aprovados vai acontecer no dia 7 de abril e essa prova é eliminatória, ou seja, se você tirar menos do que 7, acertar 20 questões, você está eliminado, você não pode ir para a segunda etapa. A gente vai falar um pouquinho como a gente vai estruturar aqui, então a gente vai falar sobre as técnicas para você conseguir maximizar os seus resultados, a gente vai falar sobre predizendo texto, a gente vai falar sobre interpretação de texto, skimming e scanning, a gente vai falar sobre diversos aspectos, permitindo que você maximize os seus estudos, ensinando como que você vai fazer essa preparação aí para as provas e também vamos conseguir ter uma maximização da sua prova, da sua produtividade no momento de fazer a prova, perfeito? Então eu encontro você nas próximas aulas, um grande abraço!